Saudações pessoal! Como prometido, bora para a segunda parte do vídeo de planejamento de hortas comerciais. Bora lá? Nessa segunda parte do vídeo, a gente vai ver as outras planilhas que compõem o planejamento da horta social urbana. Se você ainda não assistiu a primeira parte, vale a pena, volta lá, assiste a primeira parte antes de vir para esse vídeo. Então, chega de, sem mais delongas, bora para a planilha! Então, na primeira parte, a gente viu que é fundamental a gente ter um mapa identificando as partes da horta. Depois, um controle das atividades mensal e um controle diário das atividades que a gente vai desenvolver na horta. Então, vamos para a parte nova das planilhas. A próxima aba é um controle das colheitas. Então, é um negócio bem simples. Cada dia, a gente marca quanto que a gente colheu de cada item e a planilha vai dar um total do que foi colhido e a gente compara com aquilo que é esperado para aquele dia. E ela te fala qual é a porcentagem disso. E depois, a gente complementa com o quanto disso foi vendido. Então, a gente consegue ir controlando e isso alimenta o nosso planejamento. Se a gente precisa plantar mais de alguma coisa ou menos, ou como estão as perdas, para a gente conseguir sempre tirar o total esperado. As observações aqui é o que vão ajudar a gente a depois replanejar nas planilhas anteriores. Então, essa é a nossa métrica de colheita. E a gente tem também uma métrica de trabalho. Isso é muito importante. Apesar de ser um pouco difícil de fazer, porque parece meio que uma encheção, mas ajuda muito a otimizar o trabalho. Que seja 10 minutos de otimização, que você salva em um dia. Isso no ano, nossa, são vários dias de trabalho que você salvou para fazer outras coisas. Por exemplo, ficar com a família. Bom, então, qual que é o lance? Cada dia, você anda com um caderninho e vai anotando o quanto tempo você demora para fazer as atividades do dia. Por exemplo, afofar a terra, demorei 60 minutos. Alinhar o canteiro, demorei mais 60 minutos. E eu vou testando outras formas de fazer essas mesmas atividades. Às vezes, nossa, eu afofei a terra, foi a minha primeira tarefa do dia. Poxa, demorei 60 minutos. Deixei para afofar a terra no fim do dia. Nossa, demorei 80 minutos. Então, poxa, vamos manter o afofar a terra no começo do dia. Então, essas coisas vão ajudando a gente a otimizar o nosso trabalho. Passado um mês, você tem uma boa ideia de quanto demora para cada atividade. E você vai testando como fazer essas atividades para otimizar esse tempo. Então, apesar de ser uma coisa um pouquinho chata de fazer, ela rende frutos muito bacanas quando você consegue planejar as atividades de uma forma que te salve tempo. E isso viram dias ao longo do ano. Logo, que a gente está falando em planejamento, os croquis são fundamentais. Aqui a gente tem três formatos de canteiro que a gente planta. Então, um de três linhas com duas entrelinhas. Outro de quatro linhas e uma de duas linhas. E aí a gente tem vários tipos de consórcio que entram em cada tipo de formato de canteiro. Então, é fundamental porque você já prepara o canteiro certinho, de acordo com o que você vai plantar. Então, é legal você ter planejado os consórcios que vão entrar em cada canteiro. Porque aí você já prepara o canteiro de acordo. Nosso outro registro é o financeiro. É muito importante a gente colocar tudo na ponta do lápis para perceber se a gente está recebendo para trabalhar ou pagando para trabalhar. Esse aqui é um planejamento muito simples. Na primeira etapa, as entradas. Então, aqui a gente tem uma entrada de investimento, uma de venda e outros tipos de entrada. Te dá o total do mês e as saídas. Os pagamentos, as mudas, os insumos e outras questões. E aí o balanço. Tira um do outro e vê quanto que sobrou. E aí um detalhe que é interessante é a gente tem a coluna do planejamento, do previsto. Então, o quanto a gente acha que vai ser isso. E depois a gente faz a real. E com isso, ao longo do tempo, a gente consegue ir afinando e ficando cada vez mais preciso no nosso planejamento. Isso vai evitar surpresas e vai tornar a gente cada vez mais eficiente. Além do financeiro, a gente tem uma planilha aqui que chama entregas. E essa planilha de entregas é basicamente para organizar as responsabilidades e as tarefas na horta. Então, aqui no nosso caso, a gente dividiu por setor da horta, desde as glebas, onde estão os canteiros, atividades da colheita e de limpeza, a sala onde estão as ferramentas, etc. E aí a gente coloca, então, qual é o macro dessa atividade, como ela está desenvolvida, em que pé que está, qual que é a atividade específica que está sendo feita, por quem. Previsão para ser realizada e observações. Então, esse é um quadro que todo mundo deveria ter para a gente organizar quem faz o quê. Principalmente quando a gente está trabalhando em uma horta que tem diversos atores. Fundamental, a gente se responsabilizar pelas atividades, a gente dá uma previsão para a realização delas, especialmente quando são atividades que influenciam na nossa produção. Então, vamos dizer uma coisa bem simples aqui, mas a gente precisa fazer aqui um pedido de muda. Esse pedido de muda tem que ser feito com três meses de antecedência para as mudas estarem prontas no dia que eu for plantar no canteiro. Então, é fundamental que a gente saiba quem vai fazer isso, se foi feito, como está, esse é o status. Até quando isso deve ser feito, ou se não, alguém vai ter que intervir para garantir isso. Se não chega no dia de plantio, as mudas não chegaram, imagina. É um problemão. Então, é uma tarefa geral de responsabilidades. Por fim, a gente tem o calendário. No nosso caso, é muito importante esse calendário, porque a gente faz rodízio para regas e colheitas nos fins de semana e nos feriados. Então, a gente tem um calendário macro para combinar essas questões, que quando quem sai de férias, o outro pode ficar, para a gente não ter surpresas de, de repente, ninguém estar disponível para desenvolver alguma atividade na horta. Então, de forma geral, controlar as colheitas para a gente alimentar o planejamento do semanal, né? E com isso, a gente ter cada vez maior precisão no quanto tem que plantar para colher exatamente aquilo que a gente precisa para vender. Então, se alguma coisa não está vendendo bem, a gente diminui, aumenta de outra coisa e vai fazendo esse equilíbrio. As métricas, as atividades do dia, quanto tempo demora, de que forma a gente faz e quem faz também. E isso, a gente pode achar cada vez um formato mais eficiente e, economizando tempo, a gente ganha qualidade de vida. Croquis, alguma coisa muito importante, mesmo que você não trabalhe com um consórcio no mesmo canteiro, mesmo que for só um único tipo de planta, de espécie no canteiro, é importante, pela diferença de espaçamento, você saber qual é o formato desse canteiro. Então, a gente tem três formatos e aí a gente já deixa certinho, sabendo que esse aqui é o formato 1 que vai fazer, formato 2, formato 3. Então, a gente já deixa as linhas certinhas com as coberturas, é tudo exatamente do jeito que precisa estar para na hora de vir plantando já economizar tempo. E o financeiro, porque quem não controla o financeiro direitinho, chega no fim do mês e pode ter uma surpresa. E esse trabalho de fazer uma previsão e depois ver o real é algo muito importante para as avaliações do dia a dia. Uma tabela de responsabilidades, para a gente poder garantir as atividades essenciais da horta, né? E um calendário geral para a gente marcar os rodízios, férias, folgas, coisas do tipo. Essas são as nossas outras tabelas, do nosso controle, né? Do planejamento da horta comercial do projeto lá, a Horta Social Urbana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria agradecer muito o pessoal da Horta Social Urbana por compartilhar com a gente as planilhas. E... HORTEMOS! 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 Legenda Adriana Zanotto